Olá, meus delicinhas da internet, meu nome é Merlin Dini e hoje eu vou ensinar uma técnica super simples pra você aproximar mais esse boy de você. Ficou curioso pra saber como vai assistir o vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar! E eu sempre deixo aqui embaixo, na inbox de informação, vários links, sendo que um deles aí é um método de respeito onde você vai ter dicas incríveis de como conquistar o grande amor da sua vida. Uma dica bacana que você pode fazer para aproximar mais esse boy de você é você conhecer os hobbies dele, os gostos dele e você se inteirar mais nesse assunto. Então, vamos supor que o seu boy curte corrida de Fórmula 1. Então, comece a ler mais sobre o assunto, a se envolver mais sobre o assunto, porque nós, querendo ou não, nós nos conectamos por pessoas que têm a mesma paixão que a gente. Então, se a gente percebe que aquela pessoa gosta desse assunto, fala sobre esse assunto, a gente fica querendo ou não mais interessado. Então, o seu boy vai falar, nossa, que interessante, né? Ela sabe falar sobre uma coisa que eu amo tanto. Isso vai gerar cada vez mais paixão nele e vai inspirá-lo também cada vez mais. Procure ter isso de uma forma também natural. Não que do dia para a noite você vai virar a especialista em Fórmula 1, não é isso. Mas só o fato de você entender e se esforçar para entender um pouquinho vai ser muito interessante. E sem falar que vocês terão mais coisas para conversar, né? Quando se reunir, podem falar desse assunto também, que é um assunto que ele ama, ele tem paixão por isso e vai ser muito prazeroso a conversa. E querendo ou não, vocês vão ter mais o que falar, né? Porque quando vocês se encontrarem, você falar de um assunto que ele é apaixonado, que ele tem verdadeira obsessão, a conversa vai ficar mais prazerosa ainda. É uma dica muito simples, mas funciona. Para você mulher que está me assistindo, basta você pensar se você gosta de maquiagem contra outra mulher que gosta de maquiagem. Sempre rola aquela troca de dicas, sempre rola aquele match instantâneo, porque a outra pessoa curte uma coisa que você também curte e é apaixonada. Então não tem como a conversa não ficar boa, sabe? Porque vocês vão conversar, trocar dicas, falar de produtos. A mesma coisa vai acontecer com ele. Você falar um pouco de um assunto que ele curte pra caramba vai ser bem bacana. E é um sinal de que ele fala, nossa, ela entende um pouco do assunto, que legal. Gente, é batata. Resumo da ópera, entenda mais sobre o hobby dele, leia mais, você vai acabar entendendo mais sobre o assunto e expandindo aí o seu universo de conhecimento. Porque aprender coisas novas sempre é bom. E vocês de casa, o que você acha disso? Faz sentido? Me deixa aqui embaixo nos comentários, porque eu quero saber. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um gostei pra mim aqui embaixo. Isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. E tem aquele botão que eu sempre falo por aqui, inscrever-se. Apenas um clique em você, que já estará inscrito. Me siga lá nos redes sociais, eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão, mais um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fique na paz e até a próxima! Tchau! Tchau!